Nosso entrevistado maravilhoso Acreditem que eu peguei ele no Brasil? Olha, essa é a coisa mais difícil que tem, não é não? Olá, eu sou a Luciana Oliveira e você está aqui no fundo do baú Uma viagem pelas recordações de personalidades brasileiras E o meu entrevistado de hoje está aqui, um dos homens mais viajados do Brasil Márcio Moraes, do Companhia de Viagem Muito prazer, muito obrigada pela sua presença aqui Queridíssima, um prazer estar aqui com você, Luciana Sou seu fã, você sabe, já há muito tempo A gente tem mesmo cabeleireiro, o que é muito gostoso Te ver de vez em quando fora da TV Verdade, verdade E adorei seu convite, jamais poderia dizer não pra você Você que é uma querida Muito obrigada, e eu muito curiosa pra conhecer mais de você, da sua história Eu digo que o fundo do baú é um programa em que Por mais que a pessoa como você já seja tão conhecida do público Já tenha dado tantas entrevistas Algumas das recordações aqui, a maioria da verdade, ninguém nunca viu E as histórias por trás dessas recordações também são inéditas Por isso que eu acho que esse programa as pessoas gostam tanto E os entrevistados também, né? Na hora de separar esses objetos, como é que foi? Você sabe que é muito emocionante você tocar em coisas que te remetem ao passado Eu particularmente não gosto muito de falar do passado, porque eu acho que a gente tem que ir pra frente Pra cima, né, Lu? Mas você guarda recordações? A gente... Eu sou um cara de guardar poucas recordações Tá Até porque, você imagina, muita gente coleciona coisas de viagem e tal E eu acabo... Tanta coisa que a gente faz, tanta viagem que às vezes eu acabo esquecendo de trazer alguma coisa Ima de geladeira você não coleciona mais? Já colecionou? Eu já, quando eu era pequenininho Tá, depois desencanou Pequenininho como assim? Você começou a viajar com quantos aninhos? Eu comecei a viajar com 18 anos Ah, pequenininho Imagina, agora tá com 42? Não Só com cara de 42, graças a minha querida dematologista, a doutora Sibeli Reisman Que eu mando um beijo Então elas fazem esse milagre, viu? E não só isso, é triatleta, gente Olha só o que eu descobri também já do Márcio Moraes Triatleta mesmo? Tô no triatlon Compete, tudo? Há 15 anos Nossa 15 anos Esse frio de hoje, levantando 5 e meia da manhã Pois é, pois é E como é que você consegue conciliar coisa de viagem com triatlon Que é um treinamento, né? Você tem que ser muito... Tem uma rotina Tem que ser muito organizado, Luciana É Mas eu acho o seguinte Na sua vida você precisa praticar algum esporte Eu, felizmente ou infelizmente, eu escolhi o triatlon Porque Há alguns anos atrás um cara me deu de presente Uma bicicleta de corrida E eu falei O que eu vou fazer com essa bicicleta? Bem, deixei ela em casa alguns dias, algumas semanas Daí a pouco, tô vendo na TV o Tour de France Falei, sabe uma coisa, vou começar a pedalar Eu já nadava, já gostava de nadar Aí comecei a pedalar, nadando e pedalando Falta só a corrida, virou triatlon Virou triatlon Me enrolei Fala que fácil Agora pergunta da minha bicicleta, né? Que está há cinco anos parada na minha garagem Vocês repararam a diferença Vamos pedalar juntos Pra ele demorou dias, semanas A minha está há cinco anos Mais seis anos, pra ser bem exata, parada na garagem Bem Ah, não quero nem ver, lindinha Vocês vão ver Ou nesse programa no meu A Luciana Oliveira pedalando Ó, tá prometido Veremos, veremos Mas o que a gente vai ver mesmo aqui É o que tem no baú do Márcio Moraes Só que antes disso Eu vou pedir pra você se inscrever no canal Pra você compartilhar esse vídeo com os seus amigos Compartilhar essa conversa aqui nos seus grupos de família Facebook, Whatsapp, whatever O que você quiser E também pra você deixar a sua curtida pra gente Tá bom? Vamos começar? Vambora Por favor Vamos abrir esse baú Vamos abrir Ô Lu, eu não posso começar essa conversa com você Sem mostrar uma foto da minha querida mãe Mamãe que já se foi Ela morreu em 2012 Morreu de uma forma muito complicada Porque foi uma coisa muito repentina Ficamos sabendo do problema dela Quatro meses depois ela se foi Mas mamãe Como eu pedi pro papai muito cedo Mamãe foi uma grande referência pra mim Me motivou muito Se orgulhavam muito de mim Porque, coitada Sem analfabeto Não sei se você sabe Eu sou filho de pais Paupermos, né? De onde você é? Sou de BH? Belo Horizonte Belo Horizonte Minerim, nemês Tiquitinho um pouquinho Um cafezinho Ainda tem raízes lá? Tem Eu tenho meus irmãos lindíssimos Meus sobrinhos, minhas sobrinhas Estão todos lá Mas essa é uma foto Que eu fiz com a mamãe Um dia antes De ir no programa do Jô Nossa, pra orgulho dela E ela Olha, Lu Quando a mamãe entrou No estúdio da Rede Globo E quando ela chegou Lá no camarim Ela falou Meu filho Me belisca Eu falei Mãe, calma Eu sei que me beliscar primeiro Você que tem que me acalmar Espera aí Acalma aqui, né? E aí Você deu essa alegria pra sua mãe É Você sente isso? Que você deu esse orgulho Pra sua mãe? Eu acho que foi o ápice, né? De uma carreira Que ela tinha muito orgulho E quando ela chegou lá Ela ficou encantada E quando ela sentou lá na plateia Foi um negócio assim Quando eu dei um beijo nela Eu vi as lágrimas saindo dos olhos dela Essa coisa não tem preço Nossa Foi uma coisa deliciosa Então, mamãe Fica um beijo pra ela aqui Você tem quantos irmãos? Eu tenho três Dois irmãos e uma irmã Quando eu chego lá em Belo Horizonte É uma festa Tá todo mundo lá? Todo mundo continua lá Todo mundo continua lá Sabia, Lu? Eu saí de Belo Horizonte Quando eu tinha 18 anos Fui morar fora Morar fora o quê? Fora do Brasil? Fora do Brasil Ah, foi aí que começou a sua primeira viagem Aos 18 anos Eu fui aprender inglês Porque eu perdi o emprego em Belo Horizonte Quando eu falava inglês Aí você foi com aquele povo de Governador Valadares Porque Minas tinha muito isso Nem com o Governador Valadares Nem com a Turma de Montes Claros Ah, Montes Claros? O que que é? Não sei não da Turma de Montes Claros Vocês sabem? O que que tem? Com a Turma de Montes Claros Governador Valadares Essas duas turmas aí Eles sempre vão aí Para os Estados Unidos E na verdade É uma tradição É uma lenda É E já foi muito isso Foi, na verdade O pessoal de Governador Valadares E muito para entrar E legal mesmo Nos Estados Unidos E teve muita gente que foi Numa certa época E fez a vida lá E lá continua até hoje Eu fui porque Eu precisava aprender inglês Tinha perdido emprego Tinha perdido papai Precisava de um emprego bacana E tive a oportunidade De ir com o filho de um escultor Que ia fazer curso de pilotagem Lá, acabei indo Fiquei lá alguns meses Foi passando Meses, anos E quando eu voltei No Brasil Eu falando com o nosso querido O jornalista Goulart de Andrade Se você se lembra Nossa, maravilhoso Goulart me deu a primeira oportunidade No programa dele E nós começamos a falar de viagem Virou uma pílula Virou um programa Virou um bloco Programa Bem, assim nasceu Companhia de Viagem Isso em que TV na época? Você lembra? Nossa Ela na TV do Nicolau O canal de São Paulo Nem lembro TV TV São Paulo Se não me engano Começou como uma coisinha Que você ia viajar E trazia O Goulart é muito engraçado Aliás É uma das pessoas Que acho que ele Que é o pai de todos Porque ele que inventou Esse jornalismo Essa coisa mais agitada Tudo dentro do jornalismo Né Lu? É E o Goulart Na verdade eu tinha uma editora Que fazia guia de hotéis Um dia ele ligou pra mim E falou Márcio Pra você vender Esse guia de hotéis Você tem que anunciar Aqui no programa Marcou Pra que a gente gravasse E ele mandou lá Um repórter No dia de gravar O repórter não apareceu Eu ligo pro Goulart Falei Goulart Tu há duas horas aqui O cara não aparece O que eu faço? Ele com aquele Carioquês dele Ô rapaz Põe o microfone Aí grava você mesmo Eu falei Tá bom Aí gravei Espeço Mechando o guia Aí Daí uma semana Liguei pra ele E aí Goulart Ficou legal O que você gostou? Ele falou Pode ser sincero Não gostei muito não Grava de novo Aí gravei de novo Comecei a gostar Do negócio Daí Não é que esse negócio De televisão interessante Daí Um mês Ou dois meses Eu falei Goulart Deixa eu te contar uma coisa Eu tenho Alguma experiência Com viagem Eu viajava muito Pelas empresas Que eu Trabalhei nos Estados Unidos O que você acha Da gente dar umas dicas De viagem No seu programa E assim Começou Companhia de Viagem Há 25 anos atrás Que máximo Criado por você É Quando eu comecei É importante Que o pessoal Que está te assistindo Estão nos assistindo Sabe Ninguém fazia Programa de viagem Ninguém Hoje eu brinco Que até o Louro José Está viajando muito Verdade Até eu estou viajando Olha Inclusive aqui no canal Por favor Vejam as minhas viagens Por favor Porque eu acho Eu acho que é o sonho Né gente De 10 entre 10 pessoas Talvez tenha uma Espírito de porco Que não gosta de viajar Mas não é possível Viajar é bom demais Adoro Viajar É um ativo Que você fica Para o resto da vida É uma cultura Que ninguém tira de você Um aprendizado Que nenhuma escola te dá Que nenhuma escola te dá E uma aventura Que só você Conquista Só você Fica com essa recordação Mas aí eu comecei A dar dicas de viagem No programa do Goulart Virou uma pílula Depois virou o programa E aí eu não parei Mais de viajar Está preparado Para morrer de inveja? Morram de inveja Quantos países Você conhece, Márcio? Olha Vamos combinar o seguinte Comecei a viajar Com 18 anos Eu conheço 158 países Gente Meu escritório tem o Globo Né E tem lá Alguns alfinetinhos Né Que eu marco Aí um cara chegou lá um dia E falou Márcio Esquisito aqui Você fala que Conhece cento e tantos países Mas aqui não tem nem 20 ou 30 Eu falei Esses aqui Serão visitados São os que estão faltando Estão faltando Que demais Quantos passaportes? Tenho 17 Acabei de fazer Meu 17 passaporte Todos carimbados Tenho todos Tem 158 carimbos Né Viajar me enriqueceu muito E você sabe disso Que você viajou muito Eu sempre viajei 90% do tempo trabalhando Então Eu Tenho uma recordação Do trabalho que foi feito Dos lugares E eu guardo No meu caderninho Né Algumas coisas Pessoais E hoje eu dou muita dica Para as pessoas Pessoal que vai viajar Em lua de mel A trabalho Que vai viajar em férias Já escreveu livro Faz palestra Eu imagino que esse teu programa Nessa experiência toda Tenha te possibilitado Outros negócios também Você já abriu uma agência De viagens Por exemplo Lu Lu Todo mundo me pergunta Se eu tenho uma agência de viagem Olha Eu nunca tive uma agência de viagem Eu nunca trabalhei Nem quer ter Com turismo Porque esse é o tipo de negócio Como outro qualquer Mas Precisa ter o dono ali Sim 24 horas Acompanhando Sim Não dá pra ficar remotamente Sabe Eu Prefiro Fazer alguma coisa Que eu sei fazer Que é Gravar Descobrir os destinos Né E fazer todas aquelas aventuras De Saltar de paraquedas Bang jump Aquelas coisas Mergulhar Que a gente faz Quando vai viajar Nadar com tubarões Experimentar aquelas comidas boas Comidas esquisitas Exóticas Podemos fazer assim Um ranking Eu não sei se você tem preferidos Pra mim isso é uma coisa Muito difícil Porque eu acho que isso Varia tanto De momento das nossas vidas E tudo mais Mas você tem Um país preferido Você tem uma comida preferida Você tem um passeio Que você Fosse indicar Os top five Olha Lu Eu tenho Um carinho E um amor Assim Mais Mais apaixonante Pela Ásia Eu passei Sete reveiões Na Ásia Jura? Onde? Eu passei Vamos lá Tailândia Tem muita gente que vai Que diz que é muito bacana Tailândia Eu passei na Malásia Hong Kong Singapura Passei no Japão A Indonésia Ixi, Japão O povo é anima ou não? Olha É diferente É, porque o japonês é mais Mas eu queria fazer Claro Os reverenhos Asiáticos Mas eu confesso pra você Que na Coreia Foi o mais engraçado É mesmo? Do sul, né? Coreia do sul Eu já tive lá Naquela área desmilitarizada Da fronteira Que se chama de DMZ Que é aquela área Onde tem as duas Coreias E eu passei pra Coreia do Norte Tive uma autorização Mas é pra você conhecer Certo A Coreia do sul É um país lindo De gente muito alegre De gente feliz E por que é engraçado o Réveillon? Porque a gente tá acostumado Com aquele Réveillon De festa Aquele foguetório Aquele negócio todo, né? E eu fui convidado Pra uma festa Em Seul E o pessoal falou Olha, é a festa mais animada Do país Cheguei lá, Lu Tinha dez pessoas Dez pessoas Brasileiro Nossa O cara começou a tocar violino Nossa senhora Falei A produção tá rindo aqui É fria É fria E tinha um cara dançando Você acredita? Um cara dançando Um violino Aí eu perguntei pro cara Tava comigo Que é americano Falei Quem é o mais animado E a gente falou O que eu gosto Tá arrebentando Tá bombando Isso aqui Tá bombando Poxa, tá legal É uma experiência Agora Eu confesso a você Que a Coreia É um país Que me deixou Uma marca Muito positiva Comida também asiática Tá na tua preferência? Não 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 Ó, vou dizer pra você A comida tailandesa Aliás, a Tailândia É o lugar que você pode comer Em qualquer esquina Na rua Você não corre risco nenhum É mesmo Nenhum É mesmo Aquele comércio No barquinho Inclusive, né? Aqueles mercados Que a pessoa vai de barco Tudo bem comer Mercado flutuante Isso Floating market É uma comida Muito bem elaborada É gostosa É confiável É confiável e é fresca Então, eu posso garantir Pra todas as pessoas Que estão te vendo agora Estamos vendo Que comer na Tailândia É muito barato Muito gostoso Se tem uma preferência De comida É comida tailandesa Você trouxe alguma Recordação de viagem Aqui ou não? Trouxe Eu trouxe Deixa eu ver Ó, mais uma coisa Essa bonequinha Olha, gente Matrioshka Matrioshka É Essa aqui É uma artista Veio de uma artista Russa E é da Copa da Rússia Ah, que bacana Eu passei 42 dias Na Rússia Eu já tinha ido à Rússia É um país Absolutamente lindo, né? Os americanos Não gostam muito da Rússia Por isso que eles Eles desqualificam a Rússia Mas a Rússia É um país lentíssimo De uma riqueza Uma riqueza É Um povo altamente feliz Divertido Também o povo feliz Dizem que é porque, né? E bebem muito, né? E bebem É, vódica A terra da vódica Então o povo bebe É todo mundo feliz Todo mundo feliz Não, mas dizem que eles são mesmo Há uma comparação Até com brasileiros, né? Que eles são pessoas abertas Felizes, animadas, né? Eu fiquei impressionado Com duas coisas Primeiro Quando você tem muito tempo no país Você conhece melhor as pessoas Então, nesses dias que eu fiquei lá Passei mais de um mês lá Eu fiquei impressionado Com a riqueza da cultura russa Fiquei impressionado, Lu E mais ainda Como o país Como as pessoas são divertidas E como o país é organizado Lá, tudo funciona E tem uma coisa Muito interessante A segurança É Ali, ó Funciona Mesmo O que aconteceu? Ah Eu não vi Na Copa do Mundo Não teve bagunça É Briga A polícia Extremamente educada Primeiro eles vêm Avisam Falam Olha Não faz isso Porque aqui nós temos leis diferentes Então as pessoas já ficam assim Opa E são muito gentis E as mulheres ficam loucas Porque os russos são muito bonitos E as russas são muito bonitas Sim E é um país de gente bonita E eu recomendo uma viagem à Rússia São Petersburgo É um lugar lindíssimo, histórico Moscou é uma cidade Castelos, né? Maravilhosos Tem um trem bala Para quem não conhece De Moscou para São Petersburgo É um trem fascinante E é uma viagem deliciosa Roubada Lembra de alguma Ai, tantas É Você quer em ordem alfabética? É difícil, né? Eu fico sem graça de citar Mas eu já entrei muitas roubadas É mesmo? É Mas olha, gente Vou contar uma coisa para você, Lu A gente tem que ter muito cuidado Quando a gente escolhe hotel pela internet, sabia? E se tem aqui uma dica que eu vou dar no seu programa É o seguinte, olha Quando você abre lá A foto do hotel Porque na internet não tem hotel feio Eu nunca vi Aham, aham Né? Eu cheguei no hotel Nos Estados Unidos Quando eu cheguei, Lu Ou entrava eu Ou entrava minha mala Os dois no cabelo No quarto? Seis andares Sem elevador E a foto do hotel maravilhosa Estava no frio De 15 graus Abraço de zero, amiga Eu cheguei de madrugada lá Não tinha nem para falar tchau Que eu vou procurar outro lugar Não, né? Imagina Olha Então agora é o seguinte Quando você olhar a foto Dá uma olhadinha nos móveis Vê se não tem aquela televisão de tubo O telefone Isso é uma coisa mais moderna Algumas dicas aí Que minimizam o problema que você pode ter Vale a pena prestar atenção É E vê e conversa com alguém Que já foi Porque a internet hoje Tudo é bonito Tudo é fácil E tudo é acessível Eu vi que você trouxe uma coisa Essa tão pequenininha, bonitinha Mas teve outra grande Enorme Que não coube no nosso baú Vou pedir aqui pro Cacá, por favor Cacá Com todo o cuidado Que esse aqui já foi recomendado Não me deixe cair Olha que coisa linda Essa É a minha herança Tudo que a mamãe me deixou Jura? Vou te contar uma coisa Que me dá muito orgulho Mamãe Me dava banho Usando Esse jarro Que demais Não é legal? Fica até com lágrimas nos olhos Mas Ela Tinha uma bacia, né? Ela me contava Aí ela esquentava a água Colocava aqui E ia jogando assim na minha cabeça E passando sabonete E assim Eu fui criado Durante muitos anos Com banho desse jarro Quando sua mãe faleceu Você falou Eu quero isso Ela perguntou pra mim O que você quer? Eu falei Mãe Sua saúde em primeiro lugar E o jarro E o jarro eu consegui Ficou pra posteridade E onde isso tá na sua casa? Do lado da minha cama Ó É mesmo? Olha Já tá uma lascadinha aqui Você viu, né? Não fui eu, hein? Pelo amor de que meu cacá também Tá A produção Do lado da sua cama, Márcio Do lado da minha cama Então É uma coisa muito legal Nossa Muito obrigada por ter trazido Imagina Que valor sentimental Não entraria Se não fosse Pra você Nossa, muito obrigada Porque é um negócio De valor inestimável E não tem preço mesmo Né? Eu acho que se eu ficar pobre Pobre, pobre Pobre de marrer E tiver só o jarro Mesmo assim Vai continuar pra mim Vai ele e o jarro Né? Tá feliz da vida Lindo, lindo Lindo, maravilhoso Dona Maria Moraes Lá em Belo Horizonte No bairro Nova Granada Onde era Onde a gente nasceu Hoje é um prédio E gentilmente O construtor Deu o nome de Edifício Maria Moraes Ai, que demais Que bacana Muito É pequenininho Humilde Mas tá Eternizado ali Eternizado não dá pra dizer Porque é um prédio Mas enfim, né? Que registro bacana Que interessante Muito bacana Eu fiquei muito O senhor Agenor Já faleceu Uma pessoa muito bacana Fez o prédio E o nome da mamãe E pra mim Tem significado muito especial isso Sempre quando eu vou A Belo Horizonte Dar uma passadinha lá Dar uma olhada E vem aquela lembrança toda Eu viajo O Companhia de Viagens Ele tem umas temporadas Que ele fica fora Mas como você disse Ele tá aí há mais de 20 anos Qual é o futuro Que você vê Pro seu programa Ou pra sua vida mesmo Você quer continuar viajando Por mais que a gente Se fascine Por essa coisa de viajar Quem viaja demais Chega uma hora Que fala Eu quero é Ficar num lugar Quero sossegar por aqui Então eu queria saber isso Qual o destino Do Companhia de Viagem E qual é o seu próximo destino Se você tem ainda Algum lugar Ainda se você tem Algum lugar Pra falar Poxa Eu queria conhecer esse lugar Ou fazer tal coisa Em tal país Bem Pergunta difícil O Companhia de Viagem Eu juro Lu Eu tô dando um tempo Eu quase tirei esse ano Pra fazer um ano sabático Da TV Porque eu tenho outros negócios Eu tenho que cuidar De outras coisas Eu trabalho com Outros empreendimentos Então minha vida Tá muito preenchida E no início desse ano Pensei assim Tem duas opções Eu seguro a onda aqui E continuo viajando E não faço direito Nenhum nem outro Eu dou um tempinho Da TV Aí A Flávia Minha sócia E Ela foi morar Na Europa Ela foi o ano passado E eu fiquei Em meio da ponte aérea E Tá viajando muito Cansei um pouco Pensei assim Sabe uma coisa Esse ano Vou tirar o pé Das viagens Já fiz umas Seis viagens Pro exterior Coisa pouca Mas tá ficando aqui Ou tá ficando lá Eu tô ficando mais aqui Agora mais aqui Tava ficando mais lá Mas agora tô ficando mais aqui Lá a gente tá falando De Itália né Da Lisboa De Lisboa Ah em Lisboa Mas eu tô muito feliz Porque eu tô mais calmo Sossegado Lu Eu já tive ano Na minha vida Que eu fiz 22 Viagens internacionais É muita coisa né Todo ano Era 15 18 É muita coisa Márcio Tô encantada Com as suas recordações Com as suas histórias Eu como amante De viagens Você vê Até aqui eu tenho Algumas recordações De viagens também Olha Você viaja Tanto quanto eu né Não imagina Imagina Eu tô nos 30 e poucos ainda Minha meta são 100 Se Deus quiser chegar aí lá Mas chegar É passar Deus te ouça Mas é uma experiência Maravilhosa Que como você disse Enriquece a vida Das pessoas E eu acho que quem não tem Oportunidade De ir Como eu não tive oportunidade De ir pra tantos lugares Que eu gostaria Eu presto atenção A gente aprende De outras maneiras E a gente viaja De outras maneiras também né Então eu viajei muito Aqui com você Na sua história de vida Na sua história Das suas viagens Muito obrigada Foi uma honra Estar com você aqui Sou seu fã Obrigada Igualmente Igualmente Vamos viajar um dia juntos Te desejo muito sucesso E vamos Tá combinado E registrado Ai delícia Vou adorar Estamos juntos Filmarei para o canal Fechou Beijo Muito obrigada Gente obrigada você também Pela sua companhia Já sabe né Vou pedir pra você Que tá aqui fazendo companhia Pra gente Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Que é super importante Pra mais inscritos Chegarem aqui na gente E deixar o like Já falei Se inscrever Ah não Deixar o like Deixar o like Fundamental Deixa o seu joinha aí E a gente se vê No próximo Fundo do Baú Beijo Marcio Quero te agradecer Por ter vindo aqui Contar a sua história pra gente E agora eu quero dar um presente Eu quero dar uma recordação pra você Que é uma Polaroid nossa Oba Tá aí Que você guarde Daqui a alguns anos Eu vou procurar no seu baú Pra posteridade A posteridade Aqui pra você Tá Que legal Tudo de bom querido Obrigadão Obrigado pelo carinho Beijo Sucesso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto